Diga-se de passagem, tá gravando, Bosco, mas cadê o celular? Ah, tá... Pô, que fase! Que isso! O que você achou da seleção limpa e não usar o agasalho do pobre? Aí, rapaziada, Neto Responde, é só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br Tá bom? O Neymar é melhor que o Ronaldinho Gaúcho ou o Ronaldinho Fenômeno? Imagina, você tá louco? O Ronaldinho Gaúcho foi muito melhor que o Neymar. Não tem nem comparação. Não tem nem... Esse pessoal do videogame pode até achar que o Neymar, mas o Ronaldinho foi muito melhor. E o Fenômeno também, é verdade. Os dois foram. Os dois Ronaldinho foram muito melhor que ele. Todo mundo já sabe, né, de toda a nossa história já, né? O dia do G4 que a gente se conhece, né? O Neymar conquistando uma Copa do Mundo pela seleção supera o R10? Não. Não supera. O Ronaldinho Gaúcho é melhor que ele, o Ronaldo Fenômeno melhor que ele, o Romário é melhor que ele. Mas vai ser um dos grandes jogadores. Se ele ganhar essa próxima Copa do Catar, sem dúvida nenhuma que ele vai estar no hall dos melhores do mundo. Esse cara é um monstro jogando bola. Só que a bola pra ele, isso aqui, ó... Isso aqui, ó... Talvez não seja tão importante. O que você achou da seleção limpa não usar o agasalho do COBE durante... Pô, achei uma das maiores idiotices, babaquices. A falta de respeito com todos os atletas do COBE, com o COBE. E eles fizeram, programaram, porque todos eles estavam com o agasalho na cintura, mostrando o patrocinador, né? Porque o patrocinador não tem nada a ver com isso. Pra mim, quem tem a ver é a CBF, quem comanda a CBF. Um absurdo que fizeram, que por sinal, vai ter represálias pro COBE em relação aos outros atletas, em relação ao que eles fizeram. Um absurdo. Os babaca. Vocês estão de sacanagem! A próxima. Se pudesse conversar com o Luan, qual o conselho que você daria? Pô, eu não sei, cara. Pô, já faz um ano e meio que ele tá ali, ele ficou dois anos sem jogar no Grêmio. Faz três anos e meio que ele não joga futebol. Conselho que eu daria, pro bem... Pô, tenta se reinventar, tenta achar uma posição diferente, sabe? Tenta jogar futebol, tenta voltar a ser 50% do que você foi. Ele ou sai do Corinthians e vai buscar um espaço no outro time. Aí, Luan! Vai tomar o chá pra matar a lombriga! Qual seleção hoje está mais preparada? A França. A França é a melhor seleção, mas você tem a Itália, você tem a Bélgica, você tem a Inglaterra, com jogadores jovens. Eu acho que a nossa aqui não tá. Agora, você, Tite, a cadeia que passa, eu me sinto mais envergonhado de ver uma seleção brasileira sem identidade de absolutamente nada. Como jogador, qual foi a decisão mais fácil e a mais difícil que tomou? A decisão mais fácil foi parar de jogar futebol. E a mais difícil foi sair do Corinthians. Eu acho que eu tô chegando numa hora no Corinthians, você acha que não tá dando mais pra mim, sabe? Por quê? Porque existe oposição, sabe? Pessoas que querem outro lugar, no lugar do Matheus, por exemplo, estão pegando muito no meu pé, sabe? Eu acho que eu preciso dar um tempo. Neto, o que acha de você criar um podcast? Quero criar porra nenhuma, não crio porra nenhuma, quero porra nenhuma, sei lá. Agora, não quero nada, não. Posso até fazer o ano que vem, mas agora dei entrevista pro Podpá, do Iagão, do Iagão, do Igão, do Mítico, e vou dar entrevista agora pro Danilo Gentil. Eu tenho Rádio Crack Neto, Rádio Bandeirantes, Donos da Bola, Baita Amigos, tenho filhos, tenho família, tem coisa que não dá, velho. Mas vamos bater um papo bem legal, hoje é um dia especial, queria agradecer vocês dois, né? Iagão, a você, Mítico, a todo mundo que tá junto com a gente aqui. Nunca pensou ser entregue de futebol? Não. Não tenho, não gosto, já tô com 55 anos, faço agora dia 9 de setembro, não quero ser treinador, não sei se você um dia, a não ser que a Bande me mande embora, que eu não tenha mais trabalho, que eu tenho que sustentar minha família, aí algum time, ó, quer ser treinador? Ah, eu vou. Aí você sabe quem que vai aguentar? Eu! Se o Corinthians pudesse buscar um técnico gringo, se o Corinthians pudesse buscar o Galhardo, pô, seria sensacional. O Guardiola? Vocês acham que o Klopp vai dar jeito? O que tu acha é que falta pro futebol brasileiro voltar a ter os craques? Ó, primeiro eu acho que não vai ter mais. Os craques dos anos 70, 80 e 90. Eu acho que a gente não vai ter mais. Mas segundo, a única forma de a gente fazer isso é que os treinadores tenham a visão de que as divisões de base é onde você tem que procurar, mas as divisões de base também são fracas hoje. Você assiste um jogo do Sub-20, caramba, velho, é f***, né? É uma pôr, é f***, velho. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho como te responder. Na nossa época, meu irmão, desculpa, vocês são tudo nutelinha. Vocês são aqueles brigadeiros, aquele beijinho, que tem um cravinho em cima. Sabe onde eu tinha gravo? Lá. Qual foi a pior coisa que você viu em concentrações como jogador? Ah, tá. Não, quando eu jogava no Guarani, quando era divisão de base, eu vi pessoas se drogando na veia, tomando, metendo cocaína. que eles metiam cocaína, eu não sabia, né? E se injetando. Isso foi uma coisa que até hoje é marcante na minha vida. Eu vi isso, assim, vi meus amigos fazendo isso. Você vai perguntar se eu fiz? Não, cara. Minha veia é limpinha. E respeito essas pessoas, sabe? Porque é uma doença. As pessoas se viciam, depois não conseguem sair disso. Então, por isso que você tem que ter Júlio Lancelotti, por isso que você tem que ter o Dunga, os pastores, os apóstolos, as pessoas da igreja que ajudam o ser humano. Porque a gente não pode ter uma Janaína falar que isso é uma coisa que vai... Não, não vai, não. A gente precisa de ajudar essas pessoas. Porque eles são doentes. O governo tem obrigação. O Estado tem obrigação. Mas a gente não cobra. Aí vem a Janaína lá, fala que não pode, diz que o Júlio, o nosso padre Júlio Lancelotti, não pode dar comida para as pessoas que são viciadas. Quem disse que o viciado é pior do que quem não é? Você sabe se o cara teve um problema familiar? Você sabe se ele é engenheiro, se ele é bombeiro? Se a mulher largou, se os filhos não querem? Quem disse para você? Padre Júlio Lancelotti, parabéns por o senhor ser maravilhoso.